Você vê tudo bem, senhor? Opa, beleza. Qual é o teu nome? Meu nome é Thiago. Ah, o senhor tem quantos anos? Eu 25. Ah, o senhor nasceu onde? Nasci em Ucamo. Ah, o senhor morre em São Paulo, é? Morre em São Paulo. Ah, o senhor é casado, é viúvo, tá separado, como é que é? Tenho três mulheres. É teu filho, é? É meu filho. Qual o nome dele? Vai, irmão, entrevista aí eu... Juan Carlos Ferreira Martins. Ah, o senhor tem quantos anos? Tenho três. Você morre em São Paulo também? Moro. Ah, que legal, parabéns. Como é o teu nome mesmo? Juan Carlos Ferreira Martins. Tá em que série? Juan Carlos. Sétimo ano. Juan Carlos. Isso. Ah, legal. Obrigado, hein, pela entrevista, senhor. Você e teu filho, que legal, hein? Boa. Sucesso lá em São Paulo, hein? Valeu. Amei, olha pra cá. Obrigado, fica com Deus. Olha você também, menino. Valeu. É bicho e alegro, hein.